O projeto de 12 anos não é um projeto qualquer, é um projeto feito a muitas mãos, com muitos patrocinadores, com financiadores, com captação de recursos, com pessoas que trabalham lá nos bastidores, viabilizando o nosso estado aqui, que viabiliza o nosso carro, a nossa vinda, o caminhão. Quer dizer, é uma engrenagem que depende de muitas pessoas. E isso que está acontecendo aqui só acontece quando toda essa orquestra toca bem. Então a gente teve um ano muito produtivo. E isso que está acontecendo aqui. Baixo Guandu é um município que está localizado na região noroeste do Espírito Santo. Tem 32 mil habitantes, tem 84 anos de emancipação. Como peculiaridade, é um município que menos chove no Espírito Santo. Então é um município que enfrenta dificuldades na agropecuária e que teve que se inventar para conseguir se consolidar aqui e se manter, sobreviver. Nós tivemos a poluição do Rio Doce aqui pela Samarco em 2015, que fez um desequilíbrio ecológico absurdo aqui. Mudou todo aquele equilíbrio ecológico que a gente convivia, que nos possibilitou viver aqui ao longo dos séculos. Os índios aqui antes de nós e tal. Isso foi alterado com aquela poluição. E a gente captava a água do Rio Doce. Quer dizer, a gente está aqui por causa do Rio Doce. E nos poluíram o rio. Então a gente teve que arrumar outra alternativa. A gente viveu aqui com um dos maiores índices de violência do Brasil, muitos homicídios. E a gente conseguiu, fazendo um trabalho de investimento social, na veia, assim, a gente conseguiu conter a violência sem dar um tiro. Hoje nós temos uma qualidade de vida muito superior ao que era no passado. E o mais importante é que a gente consegue vislumbrar um futuro ainda mais promissor. A caravana, para nós, tem essa junção. Tem o esporte, como atividade lúdica, física, de interação. E a cultura que vem mexendo, para nós, na parte mais importante, que é na cabeça. Na nossa formação e na condição que a gente tem de ver o mundo. Cada caravana tem uma história, tem uma passagem. A gente identifica, em cada município por onde a gente passa, peculiaridades, a identidade daquele lugar, as características. E aqui, em Baixo Guandu, a gente teve uma experiência muito bacana com as crianças. de crianças bastante participativas, musicais e dançantes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O tempo inteiro, o interesse pela arte, né, pela música... a música, o respeito por tudo que estava sendo apresentado e, ao mesmo tempo, uma troca. Porque a gente aproveitava também momentos pra saber que música vocês cantam, qual é a dança que vocês se movimentam, né? Como é esse diálogo? E eu acho que esse diálogo abriu muito mais, né? A comunicação entre a gente e teve aulas maravilhosas com muita força e com uma característica, assim, de que a gente tem um futuro pela frente. Eu sempre acreditei muito nesse papel do artista, de você formar mentes, formar cabeças pensantes, né? e pessoas com senso crítico, pessoas sensíveis à arte, sensíveis à música, sensíveis a letras que as músicas cantam. A gente lida hoje aqui, né, nessa caravana, com o que tem de mais puro, que é a criança, né? E é a criança que não tem muito acesso à cultura, à arte, ao cinema, à música, ao esporte. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado, porque isso aqui é muito do que eu acredito. Se a gente se dá um pouco ali, ela te dá em dobro, né, aquela energia, aquela vivacidade que eles têm, aquele brilho no olho, né? Então, através da música ali, você já não é artista ali, você já tá ali no meio de uma brincadeira, curtindo com eles, dançando, cantando. Cavaludo! Careca! Cavaludo! Bipoca! Tô levando um amor do coração muito forte, assim, uma coisa, uma energia pura, boa, uma vontade de fazer mais, e uma crença, né, que às vezes a gente, no dia a dia, a gente vai perdendo e a gente vem aqui, a gente se reconecta e fala, pô, é possível, a gente tá, né, com a molecada, a gente tá passando alguma coisa e a gente tá vendo, fazendo a transformação. É uma experiência não só pra elas, como pra mim, acho que é uma troca que eu não posso ter todo dia, e eu acho que eu aprendo mais do que elas. Eu gosto de dizer um pouco o que eu faço, assim, pra elas, pra elas abrirem a cabeça e entenderem que existe muita coisa no meio das artes. É uma questão de experiência mesmo, de trocar experiência, e eu tô ganhando mais que todo mundo aqui. Quem pode tirar um pouquinho do tempo pra dedicar o outro, sempre, sempre tem que tentar fazer, porque, afinal, a gente não tá aqui sozinho, né. Então, se a gente não ajudar o próximo, assim, o próximo não vai ajudar o outro e todo mundo vai viver sozinho. Então, eu acho que, pra viver em comunidade, a gente tem que sempre olhar pra pessoa do nosso lado e ver se tá tudo bem com ela, se ela tá tendo acesso que a gente tá tendo, e se não, tentar ajudar. Antes, até, de ser atriz, eu comecei dançando. Foi aí onde tudo começou. E eu acho que dançar é um momento que você meio que combina a sua percepção musical com a sua percepção corporal, e isso tudo vira uma coisa só, sabe? Então, eu acho que é um momento muito único e muito de misturar as artes mesmo. A música e a dança, elas são conectadas diretamente. São Luís, ela é índia, ela é branca e ela é negra. Foi fundada pelos franceses, invadida pelos holandeses e colonizada pelos portugueses. Ela, com a influência portuguesa, ela detém o maior número de azulejos portugueses da América Latina. A nossa cidade, como ela tem essa influência francesa e, principalmente, portuguesa na arquitetura, só que a gente tem que lembrar que não só os europeus vieram. Junto com eles, estiveram os índios e os negros. E isso tudo influenciou na nossa cultura, na grande diversidade que nós somos. A gente tem aqui o Mameu Boi, que é uma grande manifestação cultural, que é executada principalmente no mês de junho. O tambor de crioula, que existe todo ano, tanto no Carnaval quanto no São João. O cacuriá, nós temos a casinha da roça, nós temos as nossas comidas típicas. O arroz de puxá, o peixe frito, a torta de camarão, que é deliciosa e faz deliciar qualquer turista que vier por cá. A acolhida, com certeza, isso é algo que é impagável. As pessoas que moram aqui, os ludovicenses, eles têm esse jeitinho de receber qualquer pessoa que vem aqui, que vem conhecer essa cidade, que tem os seus encantos, os seus mistérios. Ela é conhecida como Ilha Magnética porque ela chama atenção pela história, pela cultura. Então, a acolhida é um ponto assim que, com certeza, os visitantes que pretendem vir aqui na cidade não vão esquecer nunca. Toda vez que a gente vem para o Maranhão é muito especial. É a quinta vez que a gente vem para o estado. A segunda, em São Luís. Nós estamos voltando para o mesmo campo que a gente fez da outra vez. Da outra vez, a gente fez só caravana do esporte. Dessa vez, a gente está fazendo caravana do esporte, caravana das artes. E a gente volta para o mesmo espaço, para esse campo do Jardim América, da cidade operária. Existem milhares de pessoas que vivem aqui e vivem precariedade, não é uma vida fácil. O que a gente faz aqui é dar oportunidade, né? Oportunidade para as crianças brincarem, jogarem, fazerem arte. Aí vem junto com isso o método, o jeito, enfim. Um conjunto de fatores que vem junto. Eu estava andando por aí hoje, de manhã, e eu estava olhando os refletores que foram trocados. Eu estava olhando o campo pintado, conversando com o líder comunitário. Eu estava olhando o pessoal da manutenção, hoje, cortando a grama. Quer dizer, a caravana não é uma ação, assim, que vem e faz um monte de coisa para aqueles que vão embora, né? A caravana, ela é como se fosse um povo, sabe? Tem tentáculos, né? Tentáculo que vai lá na política pública, outro que vai na sala de aula do professor, outro que vai na escola, outro que vai na Secretaria de Educação, outro que vai na limpeza urbana. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Acredito que eu fiz uma trajetória que fui fazendo uma progressão mesmo, até conseguir chegar no Rio, na Olimpíada, em casa. Foram os dias mais felizes da minha vida. O dia mais feliz da minha vida foi quando eu consegui a vaga. Eu chorei muito de alegria, e chorar de alegria é uma sensação muito diferente, né? Muito bom você saber que todo esforço que você teve valeu a pena, e por mais que seja um momento, foi um momento lindo e que eu levo para sempre. Sempre vai estar guardado no meu coração. Acho que todo mundo no mundo tinha que ter o direito de vir aqui e se banhar em um lugar desse, ver essa natureza, repensar um pouco os nossos conceitos, nossos valores, né? Que às vezes na correria de uma cidade grande a gente não consegue perceber. E quando a gente para, escuta e pensa e cheira aquele cheirinho de verde, com essa água aqui, ó, no meu pé, batendo no meu pé, não tem explicação. Isso daqui com certeza é vida, né? O que é que tem de mais difícil de dar aula aqui na Amazônia? Acho que calor, calor imenso. Mas, porém, as crianças são bem participativas. Caramba, que legal! O calor? O calor, acho que a temperatura foi uma mudança bem radical. A gente não estava tão acostumado assim, a gente sabia que ia ser quente, mas não tanto. Eu venho do Rio Grande do Sul e quando eu recebi o convite eu pensei muito que era uma oportunidade de conhecer uma cultura extremamente diferente e de troca de conhecimento também, para a gente poder levar também para o Rio Grande do Sul o que esse povo aqui tem de cultura, de riqueza e de conhecimento. Nunca vim tão longe no Brasil, nem em viagem alguma. Nossa, a gente viajou muito. A gente viajou bastante, mas está valendo muito a pena. Apesar do calor, que a gente está demorando a se adaptar, não sei se a gente vai conseguir se adaptar, mas... Estamos tentando. É, a gente vai conseguir. Às vezes eu me paro e me pergunto como é que o Brasil se mantém unido, sabe? Porque as crianças chegaram aqui de Juruti, elas falaram para as professoras do Rio Grande do Sul, mas esse país que você mora, você aprendeu a falar português lá? Aí elas falaram, mas a gente mora no Brasil. Mas é tão diferente o sotaque, os hábitos, os jeitos de viver, que parece que é outro país. Porque você imaginou, nós estamos mais ou menos a 4.500 quilômetros de distância do Rio Grande do Sul. É muito longe. A troca, eu costumo dizer que uma roda de conversa entre professores de várias regiões é como se a gente estivesse lendo um livro. Então a gente senta depois junto e troca conhecimento, troca cultura também, né? Porque a gente faz as nossas rodas de conversa e a gente acaba tendo uma riqueza múltipla. Sensacional. Você conhecer um pouco da cultura das pessoas, observar o dia a dia delas, ver que mesmo que a gente está ali debaixo de um sol rachando, a gente está ali trocando uma energia, trocando uma palavra, trocando conhecimento. Eu achei que eu estava vindo para cá para talvez ensinar e me doar e eu acho que eu acabei aprendendo muito mais. É lindo, as crianças estão ali super educadas, ouvindo, prestando atenção, fazendo tudo que é pedido na ordem, do jeitinho delas. É um enriquecimento pessoal, né? Você se engrandece, você se sente gigante, tanto quanto isso aqui, né? Gente, o amor, né? Porque é amor. Não tem fronteira, não tem limites. A gente vai, faz, eles vão e se entregam, se jogam. E a gente poder deixar algum legado de que o esporte ensina e realmente ensina, né? É maravilhoso. A caravana tem, não é apelo, a caravana é diferenciado, é muito diferenciado. Quem nasceu do esporte, chegou no alto rendimento, às vezes a gente perde um pouco dos valores reais que o esporte educativo pode nos trazer. E resgatar esses valores como atleta não tem preço. E resgatar esses valores como atleta não tem preço. E resgatar esses valores como atleta não tem preço. E resgatar esses valores como atleta não tem preço. E resgatar esses valores como atleta não tem preço. E resgatar esses valores como atleta não tem preço. Legenda Adriana Zanotto